Bom, nós recebemos bastante mensagens diariamente, todo tipo de mensagem. Agora, a minha produtora aqui está me cobrando, eu ia até deixar para mais tarde esse assunto, porque é recente, é triste, principalmente quando mexe na nossa área, que é a área do rádio, música, eu conheci ela pessoalmente, e é triste. Estou falando da nossa querida, e agora inesquecível, Paulinha Abelha. Muita gente questiona, ou ligeirinho, mas como uma moça bonita, cheia de vida, de repente teve um desmaio e morreu? Como assim? As pessoas questionam, os fãs. Nós temos aqui um público enorme, e eu não posso furtar disso, então eu vou falar agora. Ainda está em investigações, infelizmente, a Paulinha Abelha, de apenas 43 anos de idade, morreu. Isso é um fato, lamentavelmente. Pessoal, não estou afirmando nada. E digo para vocês, aqui você pode ter certeza que não tem fake news. A gente só fala com base, com referência, e com fonte. Então, só para separar o joio do trigo. Aí, de ligeirinho do rádio, canal Estação Imprensa, a gente respeita todo mundo. Menos bandido, menos canalha, menos vagabundo. A Paulinha Abelha, as pessoas... Eu recebi, olha, o Tami, quantas correspondências, aliás, correspondência do tipo de carta, né? Quantos e-mails a gente recebeu? WhatsApp também, né? Até estourou o WhatsApp aqui. Estourou o WhatsApp. Teve que fazer o quê? Formatação. A quantidade de pessoas que falaram sobre isso. O ligeirinho comenta sobre a Paulinha Abelha. As pessoas acharam estranho e, claro, todo mundo tem o direito de ser informado. Afinal, quem fez ela famosa foi você. Você que é fã dela. Eu, no rádio, toquei tantas músicas, mesmo pela troca de formação. Quando eu conheci o grupo, junto com a Paulinha Abelha, tinha 14 integrantes. E a Paulinha já era famosa. Eu conheci ela lá no Fapija. Essas feiras agropecuárias, e conheci, falei, quer dizer, com todos os integrantes, inclusive o Daniel Dayo, que saiu e voltou, também ele estava na época, quer dizer, um sucesso tremendo. Tremendo. Você separou aí alguma coisa ou não? Aqui, baseado na coluna do nosso amigo Léo Dias, que ele é sempre o bem informado mesmo, e é sempre por base, que sempre com exclusividade. Então as pessoas falam, ligeirinho, comenta um pouquinho aí. Eu esperei que viesse algum assunto. Então, como os próprios médicos, eles estão estudando ainda o que levou Paulinha Abelha à morte, então a gente vai colocar aqui uma reflexão, inclusive, para você participar também. Você dá a sua opinião. E aqui eu falando só, sem opinião sua também, não vai mudar nada. Você tem o direito também. Olha, já foi dito também, e eu já falei isso no rádio, vou falar aqui. Não sei se é o caso da Paulinha Abelha, mas tomar muito cuidado, você tem uma dor de cabeça, uma dor de alguma coisa, uma dor no corpo, sintomas, não tome qualquer remédio sem indicação, principalmente se você tem pressão alta, se você tem diabetes, tudo isso aí tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Você, eu acho que já sabe disso, mas tem gente que não sabe. Olha, ligeirinho, tudo bem, mas eu estou falando para milhares de pessoas aqui. Tem que tomar cuidado. Outro detalhe, principalmente as mulheres. Atenção, mulheres. Os homens, até eu não vejo muito isso aí não. Mas olha, desde quando eu comecei no rádio, tinha um medicamento chamado. É uma porcaria isso aí. Inclusive, eu não tinha internet na época. Eu vou falar o nome dele aqui, é Magroton. Eu lembro até hoje. Magroton. Esse, não é remédio, é uma picaretagem. Tinha mulheres que se acham um pouquinho mais gordinhas, elas tomavam esse remédio vendido nas farmácias. Não tinha internet naquela época. E vai lá saber quantas pessoas morreram tomando essa porcaria, esse lixo chamado Magroton. Depois recolheram. Eu estou falando isso porque na época não tinha internet. Mas foi proibido. A polícia recolheu. E aí, não tinha internet? Quantas pessoas morreram em razão disso? Não sei. Fica aqui uma interrogação. Então hoje, pela internet, você compra essas empresas de Arapucas, olha, emagreça 10 quilos em 10 dias. Eu acho que nem colhendo café você emagrece 1 quilo por dia. E tem gente que acredita nisso. Eu vou até brincar antes, é um caso, mas como eu diria o meu amigo Rolando Boldrin, ele falou que o melhor emagrecimento é justamente o café. Se você praticar todo dia, é o café. Você acorda 4 horas da madrugada, toma o seu banhozinho, pega a enxada e a pá e vai pra fazenda. Fica o dia inteiro plantando café, colhendo café. vai dar resultado no final do mês. Piada boba, né? Mas quem falou isso aí foi o Rolando Boldrin, que sabe quando dá piada. Mas olha, pra emagrecer, meu amigo, minha amiga, não sou contra não, mas procure um médico especialista nisso. Emagrecer é difícil. E quando você emagrece pra manter, tem uma série de coisas a fazer, principalmente se você tem uma idade maior e tem problemas diabéticos, como eu disse. E outras questões aí, o nosso corpo é um motor. É um motor. Olha, o problema renal que levou Paulinha Abelha à morte, ainda surge dúvidas para os médicos. A vocalista do Calcinha Preta morreu na última quarta-feira, dia 23, em decorrência de um quadro de comprometimento multissistemético. e a equipe médica da cantora segue a busca por um diagnóstico. Muitas perguntas sem respostas. Olha, após dias passando mal, a cantora deu entrada em um hospital no dia 13 de fevereiro. E a partir dali teve uma rápida piora no quadro clínico. No dia 16, Paulinha foi levada para a UTI para a realização de uma terapia renal mais especializada. No entanto, um dia depois, na última quinta-feira, dia 17, a cantora entrou em coma. De acordo com a apuração feita aqui pelo Léo Dias, uma bactéria no cérebro, veja só, uma bactéria no cérebro ocasionou a piora no quadro clínico da vocalista. É esse que está o ponto de partida. Então, essa piora do quadro da Paulinha, do Calcinho Preta, entrou no pior estágio de coma, de grau nível 3, necessitou a ajuda de aparelhos para respirar, aparelhos de última geração. Os médicos que cuidaram da cantora continuam montando quebra-cabeça para chegar a um diagnóstico. Vou falar para vocês aqui publicamente e não tem problema nenhum. Os médicos que cuidaram dela ficaram perplexos porque ninguém deseja a morte de ninguém, mas lá nesse hospital, sobre tecnologia não pode nem se discutir. Médicos da melhor qualidade para a gente falar o português claro. De acordo com o blog do João Alberto, entre as hipóteses investigadas pelos médicos, estava a intoxicação por uso de remédios para emagrecer e diuréticos. Assuntos já comentados durante a coletiva de imprensa. Veja só. Uma possível doença autoimune quando o próprio corpo ataca o sistema imunológico. Também foi investigada. Aí fica aquela questão. Esse remédio para emagrecer não foi ele que provocou isso? Uma terceira hipótese foi a síndrome do RAF, conhecida como doença do sushi. Ela é provocada por uma lesão muscular que exulta na elevação dos níveis céricos de creatina e em alguns casos provoca escurecimento da coloração da urina variando de avermelhada a marrom. Essa característica a faz ser conhecida também como doença da urina preta. Ela tem rápido início após a ingestão de certos peixes e crustáceos. Isso aqui nós já falamos no rádio também. É complicado, né, gente? Complicado. Poucos dias antes de ser internada, a cantora Paulinha Abelha concedeu uma entrevista ao programa Pop Pop no YouTube. A edição que foi ao ar no dia 8 de fevereiro, três dias antes da internação, teve uma declaração da cantora que muitos fãs apontaram como o começo de tudo. Paulinha revelou que tinha passado mal antes do programa e havia até desmaiado. Ela contou isso no YouTube e diz ela o seguinte, disse a Paulinha no dia, eu senti um passamento, um desmaio, mas nada que o pó de pá não exolva. Está tudo ótimo. Qualquer coisa, se eu ficar tonta, eu vou ali. Quer dizer, o pó de pá é o podcast, é o canal. Ela disse que aproveitou o assunto descontraído para comentar que no dia anterior havia jantado sushi. não é estranho isso aqui? Bom, o pessoal já está me pedindo aqui para colocar essa entrevista dela. Também, Cristina, dá uma olhadinha, eu assisti um pedacinho, não deu tempo, mas realmente teve um certo momento que ela saiu da mesa de estúdio ali, ela saiu provavelmente para ir no banheiro em duas oportunidades. Agora, o mais triste, uma moça de 43 anos de idade, alegre, feliz, sempre falando em Deus, de uma forma repentina, repentina, faleceu. E provavelmente, ela não tinha, não tinha, digamos assim, um diagnóstico escrito por médicos que ela precisava disso, pessoal daquilo, nada disso. Bom, qualquer informação adicional, o pessoal da Metrópolis, nosso amigo Léo Dias, passa para a gente. então, cuide-se, não coloque nada na sua boca sem antes consultar um médico. Estou falando nada na boca em relação a medicamentos para emagrecer, que isso aqui virou uma febre, a mulher engordou, eu estou falando das mulheres, porque a maioria das mulheres usam medicamentos para emagrecer, mas eu conheço homens também. Pessoal, toma muito cuidado com esses medicamentos, às vezes você fala, mas eu conheço a dona da farmácia, eu conheço a balconista, eles não vão responder pela sua vida, eles não vão responder, não fique indo na farmácia, balconista não é médico, dono de farmácia ele é comerciante, malha é malha você encontra um farmacêutico na farmácia, nem encontra, eu estou falando na maior cidade do país, você acha que eles têm de plantar uma farmácia? Dificilmente, balconista, ele, ah, eu estou com dorzinho aqui, ele coloca o medicamento para ganhar comissão, estou falando alguma coisa errada aqui ou não, ele vai, se você não tem o medicamento certo para comprar, não tem uma opinião própria, faça esse teste que eu estou falando, olha, o que é que você tem o balconista? Eles adoram isso, você entra na farmácia sem definição do que você vai comprar, pode perceber, desculpe você que é balconista de farmácia, de drogaria, eu não dependo de vocês, mas na realidade, se você não faz isso, que a grande maioria não faz mesmo, parabéns, você é um ótimo profissional, mas existe muita gente que vende medicamentos como se estivesse vendendo um quilo de feijão, que se dane as pessoas, a realidade é essa. Pessoal, um grande abraço e a gente volta, como eu disse, a Paulinha, a Paulinha não, a Tamir Cristina, ela está operando aqui o som, ela saiu, foi atender alguém aqui, eu acho que do Mercado Livre, e a gente está falando sem o som, mas não tem problema, estamos falando aqui ao vivo, são 18 horas e 37 minutos, um grande abraço, a gente volta, muito obrigado pela audiência. Obrigado. 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 Obrigado.